vamos aprender a fazer molho pesto que que é isso aqui gente a base do molho pesto é manjericão eu lavei bem lavadinho e tô secando eu faço aqui né na minha cozinha eu botei aqui pendurado no armário é pra secar bem porque molho pesto pra guardar é o meu intuito aqui em casa se usa molho pesto até no sanduíche é tem que estar bem seco as folhinhas pra não estragar isso na geladeira tá mas depois eu mostro pra vocês a gente continua então por enquanto lavei e coloquei pra secar depois de escorrer o excesso de água eu boto num pano de louça um pano que você prefira bem limpinho e carinhosamente vou secando as folhas novamente repito para que para tirar a umidade porque o meu intuito é fazer molho pesto para guardar e guardar na geladeira e para usar sempre tiver pronto à disposição eu não gosto dos comprados eu gosto do feito em casa bom as folhas já estão secas e já foi tirado todos os talinhos aqui eu tenho dois dentes de alho vamos colocar no liquidificador o molho pesto ele é um molho italiano muito fácil de fazer essa erva é aromática e ela não precisa de muita coisa para ficar gostosa e é mais simples do que todo mundo imagina a gente vai acrescentar o óleo aqui até ter uma boa quantidade eu imagino que uma xícara e meia vou colocar o óleo que eu que eu gosto é mas vocês podem colocar não é óleo é azeite azeite de oliva é e eu tô fazendo no liquidificador ou na pode ser na no multiprocessador porque eu quero bastante aqui em casa o pessoal gosta bastante e nós vamos bater agora para vocês ver como que fica a consistência e acabou agora eu vou guardar no vidrinho para sempre ter viram que tinha bastante folhinhas bastante óleo mas eu faço assim molho pesto ele é composto de manjericão um bom azeite é e ele é usado para diversas coisas muita gente bate junto é nozes ou alguma castanha alguma coisa assim primeiro essa castanha tem que ser torrada você pode bater junto mas o meu intuito é usar para vários é várias receitas então é o molho em si ele seria mais para o macarrão eu vou colocar amendoins é o que eu tenho em casa tá vou colocar amendoins são bem torradinho sem sal eu vou colocar um pouco de do nosso molho pesto olha só que legal esse macarrão é uma delícia você coloca aqui em cima tá e você pode colocar um pouco de queijo ralado aqui é bem generoso mas você pode usar esse molho que vai na geladeira é você pode fazer até um pão com uma boa mortadela passar ele em cima que vai ficar ficar uma delícia é carnes peixes molhos o que você preferir é como eu falei é uma erva aromática esse molho que tem a castanha um dente de alho manjericão um azeite de oliva que pode ser da marca da sua preferência ele é fácil manjericão no brasil cresce pode dizer que nem mato então aproveite o que nós temos espero que vocês gostaram da receita e isso aqui vai para a geladeira porque aqui em casa até no feijão pasmem eles comem molho pesto